Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados. E no vídeo de hoje vamos falar sobre atualizações disponibilizadas e para nossa surpresa, depois do vídeo que a gente falou sobre o Redmi Note 10 Pro pela manhã, quando foi 3 horas da tarde, a Xiaomi me vai e libera a HyperOS para quem? Redmi Note 10 normal, para nossa surpresa, a HyperOS foi liberada para esse dispositivo e o engraçado é que na sequência me pinta uma outra atualização que colocou todo mundo de novo na MIUI 14. Muitas perguntas lá no Insta, mas enfim, instabilidade, quem acompanha o canal está ligado, aqui a gente fala sobre atualizações diariamente, eu mexo com isso daqui desde a MIUI 9 e naquele vídeo sobre o Redmi Note 10 Pro eu tirei bastante dúvidas e acalmei bastante corações aqui no canal. Se você não assistiu, corre lá e assiste esse vídeo, mas relaxem que todos eles vão estar recebendo essas atualizações. E se você não sabe como proceder, está aqui um vídeo sem firula, onde eu mostro na prática o que você tem que fazer para poder atualizar o seu dispositivo, baixar a ROM na velocidade da luz e com um procedimento que eu, Valve, utilizo para os meus dispositivos, vocês vão atualizar também o aparelho de vocês, beleza? Mas enfim, o interessante é que o Redmi Note 10, que está fora do radar de muitos, menos da gente aqui no canal, que acompanha isso daqui desde a MIUI 9, mas enfim, ele recebe a HyperOS e na sequência ele recebe outra atualização que coloca ele na MIUI 14. E se você, portador do Redmi Note 10 aqui no canal, também passou por isso ontem, deixe aí nos comentários, passe a sua visão que eu vou fixar o seu comentário no topo, para que outras pessoas venham compartilhar também da sua experiência e a gente trocar aquela ideia maneira aqui no canal, beleza? Seguimos e está aí as atualizações diárias. O M6 Pro 4G está aí, Redmi Note 13 Pro 4G, região Rússia sendo atualizado, HyperOS 1.0.3.0 é a copilação, e notem que tivemos atualizações também para o Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Por aqui ele recebe na região JP e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.2.0. Notem que tivemos atualizações também para o Poco M4 Pro, que é o mesmo Redmi Note 11S, região europeia, HyperOS 1.0.3.0 é a copilação, e se você tem um Redmi Note 11S na região europeia, recebeu via OTA, deixa aí nos comentários para mim, beleza? Notem que tivemos também para o Redmi Note 11 Pro Plus 5G na região indiana, e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.2.0. Notem que tivemos atualizações para o Poco M6 Pro 4G, está aí o mesmo Redmi Note 13 Pro 4G sendo atualizado, e a região por aqui é Mi, a região global padrão, e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.4.0. Notem que tivemos atualizações também para o Poco X6 Neo, está aí a HyperOS 1.0.3.0 é a copilação, e notem que a região por aqui é Taiwan. Tivemos atualizações também para o Poco F5 Pro na região europeia, HyperOS 1.0.6.0 é a copilação, e notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. Tivemos atualizações também para o Poco F5 5G, região por aqui Taiwan, e está aí a HyperOS 1.0.5.0 é a copilação, e notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. Redmi Pad SE 4G região indiana também foi atualizado, HyperOS 1.0.1.0 é a copilação, e notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi 11i, e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.7.0. Tivemos atualizações também para o Redmi Note 12 NFC 4G, região indonésia, HyperOS 1.0.5.0. Notem que tivemos também para o Redmi Pad SE 4G na região indiana, HyperOS 1.0.2.0, e está aí como vocês estão vendo o Xiaomi Mi 11 X Pro sendo atualizado. HyperOS 1.0.5.0 é a copilação, e a região por aqui é Mi, a região global padrão. Notem que tivemos também para o Xiaomi Mi 11 X Pro na região europeia. Por aqui, notem, mesma copilação. E notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi 13 região europeia, HyperOS 1.0.6.0 é a copilação, e notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. Tivemos atualizações também para o Xiaomi 13 Pro região europeia, HyperOS 1.0.7.0, e está aí como vocês estão vendo todas as atualizações disponibilizadas no dia de hoje. E se você tem um Redmi Note 10, recebeu atualização da HyperOS e voltou para a MIUI 14, deixa aqui para mim nos comentários, porque foi muito interessante essas atualizações disponibilizadas para esse dispositivo, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!